em autoconhecimento e foi sinistro. Cara, em 2012, aí depois teve 2006 também, você fez 15 gols na Copa do Mundo, né? Se tornou o maior artilheiro da história, até o bendito 7x1, né? Do Close lá, conseguiu superar. Nossa, eu fiquei muito puto naquele... Assim, não só por causa do 7x1, não. Tipo, além de tudo, o Close superou o Ronaldo. Você trabalhou na transmissão também. Você estava na transmissão nessa época? Tava, mas... E sempre com aquela sorte maravilhosa que me acompanha, né? De ter, naquele momento, então, o Galvão, que não para de falar em um segundo, eu deixei ele falar, sabe? Enfim, quando eu queria falar, ele me dava pouco tempo, então, no 7x1, eu também não ia falar porra. Continua, eu deixo o horrível. Segura essa dúvida. Eu não lembro ter falado muito, não, mas foi horrível. Foi horrível aquele dia ali. Foi inesperado também. Foi uma surra. Deve dar uma vontade de entrar, deixa que eu resolvo. Não, ali deu... Foi impotência para todo mundo, cara. Foi muito rápido. Foram cinco minutos. Gol da Alemanha, gol da Alemanha. Deu, não foi. Tá bem a Alemanha, é. Será que houve um tilt geral do time? Porque eles jogam... Eles poderiam jogar melhor. Tilt geral? Eu acho que foi... Eu acho que foi... Cara, ninguém sabe o que foi, né? Não sei, mas... Porque às vezes a mentalidade quebra... Tipo, geral fica... É que os caras tinham acabado de quebrar o Neymar, né? É, o Neymar lesionou e aí não foi para esse jogo. Aí o povo já ficou... Caraca, estamos sem Neymar, né? E tal. Ih, rapaz. Ih, rapaz. É, o Fred mandou, né? O Fred é incrível. Pô, cara, eu não sei, não sei. Assim, a gente pode discutir vários fatores sobre aquele jogo, mas o motivo, a causa, o porquê... Cara, não dá para saber. Futebol é maravilhoso porque ninguém espera, né, cara? Pô. É. É. Foi inesperado demais. Foi uma surra, né? Uma coisa... Pior que vem que num contexto que o Brasil não está bem, assim, tipo, a moral do brasileiro em geral, né? Então a gente sentiu bastante. Foi aqui ainda.